As páginas de favor, que é só uma unha. Aliás, tu foi cancelado. Quem? De novo. Porta? Não, tu foi cancelado de novo. Sim, claro. Mas o que foi aquela vibe mesmo que... Ou que é que deu tanta confusão, cara? Claro, assim... De verdade, o que é que aconteceu? Qual era o objetivo e o que é que resultou? Bom, de certa... Primeiramente, eu fiz um vídeo no qual a mulher chegava com o taco, quebrava a televisão com o videogame, que na hora que a gente tava jogando o jogo. Aí cortava a cena, a gente pegava uns pedaços de cor, alguma coisa, e cortava a cena, a gente tava limpando alguma coisa. Como se fosse sangue. A galera entendeu que a gente matou ela, de fato. Me diga uma coisa. É aquele vídeo que o cara... A mulher bate, ele tira uma arma... É, também. Ele tira uma pistola... Aí corta a cena. E ele não foi censurado. Não fez uma paródia com o que ele fez. Vários... Calma, deixa eu te explicar. Vários trends do TikTok foram desse vídeo. Teve cara que pegou um taco e limpou o taco com sangue. Teve um cara que pegou uma arma e cortou a cena. Teve uma mulher que pegou e fez assim, levantou, corta a cena, ela tá limpando a cor de sangue. Ah, já vinha lá do TikTok. Então já vinha lá do TikTok. Caraca. Fizemos sem maldade. Mas só caiu na tua cabeça. Calma, fizemos por causa da trend. Só que a gente vai... Trend o que é pra quem... Trend, trend. É algo que todo mundo tá fazendo e que todo mundo... Uma dança. Todo mundo repete essa dança. É, é. É uma trend. Tá ligado. É... Um áudio. Todo mundo faz esse áudio. É uma trend. Viralizou. Viralizou. E aí eu e os dois meninos, como sempre, produzindo conteúdos bons, de malícia, brotheragem, skets. Só vídeos de qualidade, mais de um milhão. Todo mundo viralizando, legal. Todo mundo sem brincar com nada. Massa. Mas pegaram esse vídeo de uma forma totalmente brusca. Vou fuder o G. Totalmente de uma forma maldosa e falou, vou fuder o psicológico do G de novo. Que é o que essas páginas de fofocas fazem. É mesmo, cara. É. É o que elas querem. Ganha dinheiro com isso. Ganha, ganha. Alguém te perguntou antes o que é que tinha acontecido? Não. Eu e Elcio, ninguém pergunta como tu tá, como foi seu dia, posso postar, posso ficar à vontade? Não. Não, essa não foi a pergunta. Eu perguntei se alguém perguntou. A intenção foi essa? Claro, e Elcio? Você não sabe por quê? Não. Entenda, G. Eu tô te perguntando se alguém desses sites ou desses Instagrams, você perguntou G, saiu esse vídeo aqui, você acha que não vai repetir? Claro que não, ninguém. Nada. Não, só foi lá e postou G, Souza e amigos produziram tal, tal, tal coisa. G, Souza e amigos, todas as páginas. Aí eu te pergunto, isso é perseguição ou é porque meu nome gera um engajamento? Eu sei que é um assunto delicado, mas eu também sei que do fundo do meu coração e dos meninos, a gente não teve a intenção de apoiar o feminicídio ou apoiar a apologia contra o crime da mulher. Até porque eu já sofri isso na minha família, com a minha própria mãe. Então, pra que que eu vou... Por quê? Não precisa apoiar. Não precisa falar sobre. Mas por que que eu vou apoiar? Aí as pessoas falam, ah, então é por isso que tu é desse jeito, porque tu esteve na tua família. Não. Porque existem duas estradas. Tem uns que seguem o apoio do que viu o exemplo e tem uns que seguem como trauma da vida. Eu segui como trauma da minha vida. Então, sempre fui de dentro do meu com a mulher, sempre abri a porta do carro pra Thaís, sempre fui educado com ela, sempre fui carinhoso com ela, sempre fui um cara com mulher, com a minha avó Lenny, sempre cuidei da minha mãe, sempre amei minha irmã, sempre amei minha tia. Todas as mulheres que eu convivi na minha vida, eu convivi na minha vida com mulheres. Então, eu fiquei pensando, cara, como é que pode as páginas de fofoca, pessoas acharem que eu realmente apoio o feminicídio. Eu fiquei com esse questionamento na minha cabeça por causa de um vídeo que a gente não teve a intenção, fez pela trend, só que a gente fez no momento errado. Qual foi o primeiro cancelamento que tu sofreu? Foi do cachorro, que a galera falou que eu dava coisa pro cachorro. Maconha? Não. O que era? Maconha é teu cu. Cerveja? Eu não lembro, porra. Cerveja. Cerveja. Porque pegou uma cena do Zeca Lambert no copo, que ele nem triscava. Ah, porque quando tu falou, da forma que tu falou, é porque eu vejo uns vídeos dele que ele faz numa planta na casa dele. Não, ali é cuchá, ali é finagreira. Pois é, tu fica fazendo lá. Enfim, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que não é a questão do momento. Eles tem gente que parece que dá a entender qual é uma pessoa. Sou eu, Irvin, sou eu, Gê Souza. Não é o que eu tô fazendo. É como um amigo meu falou, Gê Souza, eles estão esperando só uma unha, pô. Só um pedacinho pra a chama aqui. Vamos aqui, mais uma, mais uma, mais uma pra gerar aqui assunto. Porque, cara, o que me machucou nisso tudo foi a forma como foi divulgado. É uma galera que expande ódio, expande raiva pras pessoas que seguem eles, expande um assunto que não é verdade, expande uma mentira, sabe? Que não é necessário. Os IGs do Brasil hoje, eles vivem de... Não, cara. Calma. Os IGs de fofocas, né? Eles vivem mais de ódio. Não, não. É isso que eu quero que você entenda. Tem IGs que eu sigo. Choquei, fofoquei. Hugo Lois. Quem? Tanto faz. Esses aí, diferentemente desses que são daqui regionais, fazem. É totalmente diferente. Quero que as pessoas entendam, principalmente quem tá em casa. Não é o assunto em si. É falar, criar a verdade em algo que não existe. Entende? Como é que pode páginas de fofoca, acusar um comediante de apoiar o feminicídio? Tu entende o peso que isso é? Tu é louco, é. Tu entende o peso que isso é? Sem nem entender a vida do cara. E logo o teu público é todo mulher. Porra, sem nem entender a vida do cara. Saber o que ele faz. O passado dele. E o que é pior, tem uns gado. Os gado que segue. O que é que é o gado? O gado é a galera que acompanha. Que vai e comenta. É verdade. É um humoristazão. É verdade. Ele é assediador. Mas tem gente que fala que é assediador. Vai tomar no cu, tá ligado, pô? Como é que pode? Isso é muito delicado, pô. Isso é algo que vai contra... O que é que mexeu isso aí da tua casa? Cara, o meu psicológico fudeu com isso aí. A minha família, a minha mãe. A minha mãe Lenin chegou pra mim. O que é isso aí, meu filho? O que tá acontecendo? Que ela não entende. Com a cara desse tamanho, com o olho desse tamanho, querendo chorar, pô. Tu tem noção do que é? Tu tem medo de decepcionar tua mãe por algo que tu não é? Tu tem noção do que é isso aí? Dói muito, né? E pra me explicar, pô. E pra me falar, mãe, eu não sou feminicida. Eu não apoio feminicídio. Mãe, eu não sou assediador. Piorou, pô. Porque a galera tá que é ela, tá ligado? Que ela não tem nada a ver, pô. Que não tem nada a ver, pô. Então é algo que eu não sou. Algo que eu tenho um trauma. Algo que eu prezo pela minha vida, que é amar o próximo. Que é amar a mãe. Que eu moro com ela. Eu vivo minha vida com ela. Hoje tu é um homem de casa? Tu que banca, calma. Pra caralho, pô. Pra caralho. Eu sou homem pra minha irmã. Sou inspiração pra minha irmã. Que tem 17 anos. Pra minha mãe. A minha mãe fala que hoje a felicidade dela sou eu, tá ligado? Pra minha esposa. Que eu aprendi muito com a minha esposa. Então... Se tu pudesse falar, Gê, alguma coisa pra essas pessoas se colocarem no teu lugar, o que que tu falaria assim? Eu só falei que as pessoas deveriam ter o mais amor no coração, pô. Respeitar, tá ligado? Saber realmente que a pessoa atrás da tela, ou a pessoa que você está julgando, passou pela vida dela, pra ela ser assim. Antes, eu falava muito... Eu falei pra Thaís sobre o Jack Stein. Antigamente eu zoava, era muito Jack Stein. Zoava pra caralho. A gente chegou a se agredir, pô. A gente chegou a brigar, pô. Eu agredi ele. O Jack Stein já chegou a me dar o murro. Mas depois dessa entrevista que teve aqui da primeira vez... Naquele dia. Depois da entrevista que teve aqui, ela melhorou muito. Não é pra tu te enxugar, lá. É, porra. Ele tá tão assim... Mas é lindo, cara. Não é ruim, não, velho. Depois da primeira vez que eu tive com o Jack Stein, eu falei... É porque ainda tá do choque. É um choque, pô. Aqui lá, no choque. Aqui só é o reflexo do choque ainda. É porque assim, ó. Ele é muito sábio. O Jack Stein, porque eu pensei... O Jack Stein, pra que que eu vou zoar ele, pô? Olha o passado do cara. Eu nem sabia do passado do cara. Eu nem sabia da história do cara e tava zoando ele. É isso que acontece comigo. Empatia. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito empática. Tu não tem noção. E o pior, Gê. Tu não tem nem noção, cara. Que depois, ó. Quem bate, esquece, entende? E eu nunca esqueci isso, cara. Eu te agredi de uma forma, tipo assim... Tu é da minha classe, entende? Tu é da minha classe. E depois eu fico aí comigo mesmo. Eu digo, meu Deus, pra que que eu fiz isso com o Gê? Pra quê? Um cara que... Rapaz, a gente foi pro casamento do Whindersson. O cara... O cara saiu do hospital. O cara tava muito mal. Com trombose. E veio um cara... Pior fase da minha vida, mas foi melhor também. Rapaz, eu tiro o limpo e diz assim... O que é que tem com o Gê? Eu digo, não. Ele tá se preparando pra fazer o filme do Cazuza. Que ele tava bem maguinho. Eu, do nada... Caralho, de verdade. E o menino, o tiro limpa, começou a rir e tudo mais. Aí depois eu caí em cima mesmo. Eu digo, não, para aí. Eu tô fazendo mal a um cara que faz show comigo. Da minha classe. Só quero concordar o que eu falei. Ah, vai lá. Desculpa. Que as pessoas entendam que a gente tá num momento sério. Num momento em que a gente tem que impor as nossas raivas, os nossos desejos, os nossos objetivos como pessoa pra guardar pra si. E amar o próximo e ajudar o próximo, tá ligado? A gente não tá num momento legal. A gente não tá num momento legal. Tá num momento muito sensível. Onde as pessoas precisam amar, pô. Só é amar. Falta amor? Falta muito amor no mundo, cara. Falta muito amor no mundo. E, infelizmente, a gente tá perdendo pessoas boas pelo amor. Por exemplo, Paulo Gustavo. Mano, eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Porque esse cara parecia que era uma pessoa tão próxima a mim. Porque aquele vídeo que ele faz pro Multishow, parecia que era o último vídeo dele. E o resumo daquele vídeo é sobre o amor, saca? E a gente, que é comediante, que a gente tá ali todo dia, pô. Nos stories, no feed, ralando pra tirar o sorriso de alguém. E quando a gente recebe a mensagem de alguém. Cara, eu tenho depressão e com teus vídeos é um remédio pra mim. Cara, eu recebi mensagem, pô. Você já chorou com isso? Já, pô. Porque eu recebi mensagem de pessoas que dizem que ia se matar. Eu já recebi, foi foto, pô. De pessoas com a mão cheia de remédio. Eu também já. Eu já... Pessoal, gente, foi me matar bem aqui. Eu só não vou me matar porque acabei de ver o teu bom dia. Só o teu bom dia. É muito bom.